E aí galera do Vida Pura, tudo bem com vocês? O Vida Pura está aqui hoje para tratar um assunto muito sério, pensando em alargar as fronteiras e obedecendo o chamado do Senhor depois de muita oração, graças a Deus, uma porta está se abrindo na Angola, para o Vida Pura poder fazer um trabalho missionário, treinando líderes das igrejas locais lá na Angola, para que eles possam ser capacitados a falar sobre qualquer assunto sexual e no nosso meio aqui, principalmente a pornografia, a prostituição, entre tantas outras coisas. O nosso líder, o pastor Zezinho, esteve lá, passou 10 dias lá, conheceu a realidade local e já tem muitas coisas para compartilhar com a gente. E aqui, hoje, nós temos a Jacira, que é de Angola, está aqui no Brasil, está estudando? Não, já terminei. Já terminou, graças a Deus, mas a Jacira é da Angola e ela vai contar um pouco para a gente como é a realidade do povo angolando, as meninas principalmente, na questão da sexualidade, o que acontece na Angola, por que as pessoas acabam, muitas vezes, até mesmo se prostituindo por causa de bens materiais, enfim, nada melhor do que alguém que é de lá e conhece bem a situação. Tudo bem, Jacira? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Você tem quantos anos? Eu estou com 26 anos. 26? Você veio para o Brasil para? Estudar. Ah, que bom. Graças a Deus. E você pretende voltar para Angola? Pretendo. Sabe quando já ou ainda não? Se deixa eu ir me dizer esse ano. Já vai voltar esse ano? Já. Vocês estão vendo que o assunto é urgente, né? A Jacira, ela está aqui no Brasil, veio para estudar, está fazendo um discipulado muito forte aqui para voltar para Angola e servir lá na igreja da Angola. Jacira, como que é a condição das meninas lá na Angola? Conta um pouco aí para a gente a história aí da Angola, do seu país, em termos da questão sexual mesmo, de prostituição, abuso, enfim, fica à vontade. Infelizmente, nós, Angolanos, acabamos por ser muito aculturados pela mídia. Então, as pessoas, elas acabaram por perdendo certos valores. Aí, perceberam, decidiram adquirir coisas, bens materiais, e por conta disso, as pessoas acabam por vender o seu próprio corpo, né, a custo oneroso. Então, o número de prostituição em Angola é muito grande. Jovens têm se prostituído, adolescentes, por conta dos bens materiais, porque vê uma camisa da Zara, um iPhone. Então, a pessoa não tem, muitas das vezes, aquela noção de que, pelo menos, não. Eu vou estudar, vou ter um trabalho digno para obter esse bem. Ela quer fazer para obter pelo caminho mais rápido. E esse caminho mais rápido acaba por acabar, muitas das vezes, com o casamento, né. Então, muitas famílias em Angola têm sido destruídas por conta dessa prostituição. Então, o Ministério Vida Pura lá em Angola, eu acredito que seria muito bom, iria ajudar vários líderes que muitas das vezes não têm capacidade, não sabem qual o caminho correto para combater essa epidemia que muitas das vezes se infiltra na igreja. Então, as igrejas lá em Angola, elas estão a passar por sérios problemas relacionados a isso, porque a prostituição é um dos problemas, uma das causas do número de divórcios que tem acontecido em Angola. Então, olha só, para vocês entenderem melhor a situação. Angola é um país muito novo, né. A independência angolana foi um pouco mais de 40 anos. Era colônia de Portugal, passou por um processo de guerra civil entre os partidos angolanos. Então, a Angola tem um pouco mais de 40 anos e está se estruturando ainda como nação. É rico em petróleo, mas está se estruturando ainda como nação. A igreja lá está de portas abertas, graças a Deus, para pregar o cristianismo. Porém, como tudo em Angola está se estruturando, é tudo muito jovem, a igreja também é jovem, né. E os líderes também são jovens. Na caminhada de conhecimento, no aprofundamento, de ter material, a gente tem muita facilidade aqui com as coisas e às vezes lá eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, a grande ideia do Vida Pura é ir lá ajudar esses líderes, para que eles possam se desenvolver e a partir daí, com essa porta aberta, a gente vai estar lá para servir o tempo que foi necessário. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando e você me disse que as novelas do Brasil influenciam muito lá na Angola. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso é muito impactante. As pessoas assistem novelas aqui e elas não têm noção do mal que isso está causando em outro país, influenciando outras pessoas. Como é que é isso lá na Angola? Então, nós, como eu disse, acabamos por perder até mesmo uma identidade cultural, desde a maneira de nos vestir. Em Angola, as mulheres usavam trajes africanos, parecido com esse que eu estou vestida. Então, as mulheres se preocupavam muito com a modéstia. Então, por conta das novelas, as novelas acabaram por quebrar esse valor da modéstia da mulher. Então, as mulheres em Angola decidiram que nós podemos nos espelhar nas mulheres brasileiras. Então, as mulheres brasileiras, elas são belas, então nós precisamos nos mostrar do jeito que as mulheres brasileiras se mostram. E isso é um problema que, até mesmo na igreja, a igreja acaba por enfrentar esse tipo de problema por conta das novelas. Aí, não tem como tirar as novelas do ano, né? Infelizmente. Infelizmente, não tem. As pessoas acham que pornografia é só um vídeo pornô. É uma revista de mulher nua, de homem nu, mas não é. Você vê que as novelas, com o seu conteúdo, estão influenciando a cultura de um país, mudando a mentalidade das pessoas e levando elas até mesmo a se prostituírem para conseguir ter os bens materiais aí e se parecer com uma mulher brasileira, por exemplo, que elas vêm em uma novela. Isso a gente sabe que, se está difícil aqui no Brasil, a igreja tratar de uma forma clara esse assunto, quanto mais lá na Angola, como eu falei, é um país que está se desenvolvendo, é um país muito novo. Bom, se você está assistindo esse vídeo, você pode ajudar o Ministério Vida Pura a chegar na Angola e promover treinamento para os líderes, para os pastores da Angola. Aqui embaixo tem um link que você pode contribuir, você pode dar a sua oferta. Pode dar R$2,00, que é o valor mínimo, não importa. Se muitas pessoas derem R$2,00, a gente vai conseguir comprar passagem de avião, vai conseguir se manter lá algum tempo, por alguns dias. Então, a gente precisa muito da sua ajuda. Se você não pode contribuir financeiramente, não tem problema. Ore por nós e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque nós sabemos que ele pode chegar até alguém que tem condições de estar contribuindo. E por mínimo que for, sua contribuição vai ser de grande ajuda para que a gente possa alcançar essa outra nação. Ah, mas por que vocês não fazem algo no Brasil? Nós já fazemos isso no Brasil. E a Igreja Brasileira, ela tem muito mais recurso financeiro do que a Igreja Angolana. Porque o que acontece na Angola? Eu vejo, me corrija se eu estiver errado, duas classes sociais muito fortes. Quem é rico é muito rico, mas quem é pobre é pobre e os recursos são muito escassos. E se vocês procurarem vídeos, vocês vão ver que a Igreja Angolana acaba sendo uma igreja, infelizmente, pobre. E não tem como investir tantos recursos assim. E a Igreja Brasileira tem muito mais. Então nós como Igreja no Brasil podemos alcançar uma nação vizinha, próxima a gente aqui com os nossos recursos. Então contribua, olhe, compartilhe o vídeo, para que a gente consiga no segundo semestre, a Jacira já vai estar voltando para lá, que a gente possa ir junto com ela já para lá começar esse trabalho. Jacira, obrigado. De nada. Antes de você ir embora, você vai gravar muito vídeo com a gente ainda, hein? Tá bom. Tá bom? Obrigado, hein? Galera, contribui. Nós somos vida pura e não desistimos da santidade. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL